Luciel Leomar Bitaranj, de 27 anos, foi preso em casa no centro de Bom Jesus do Galho. Ele estava na companhia da namorada e não resistiu à prisão. Após o homicídio, a gente está recebendo várias denúncias. E todas elas a gente está conferindo, dando credibilidade e indo nelas. Agora a gente recebeu essa denúncia, voltamos no local lá e conseguimos logar a isso e localizar esse autor. Ele resistiu à prisão? Como é que foi? Ele estava onde? Não, ele não resistiu. Ele estava no interior da casa e não resistiu à prisão. O crime aconteceu na quarta-feira nos fundos de uma casa no bairro Colina. Maicon Lopes Soares, de 21 anos, foi morto a tiros e a golpes de inchada. Luciel confessou o assassinato do jovem. Ele disse que cometeu o homicídio porque Maicon fazia constantes ameaças de morte. O suspeito informou que a última ameaça aconteceu no domingo. Ele passou na porta da minha casa de manhã cedo, olhando para dentro da minha casa, foi na casa dele, voltou e parou na casa deste menino que estava o revólver guardado. Aí ele desceu da moto, eu cheguei perto dele e eu conversei com ele ainda. Aí fui e efetuei o disparo. Depois de efetuar o tiro, você ainda golpeou ele? Golpeei, o revólver mascou duas vezes, acertei no quadro de disparo e terminei de fazer o serviço no porrete. Luciel esclareceu que encontrou com a vítima no momento do crime e que depois de atirar, usou um porrete para atirar a vida de Maicon. O suspeito disse que não sabe os motivos das ameaças feitas pela vítima, mas afirmou que matou para não morrer. A arma do crime não foi encontrada. Chegou a arma na minha cabeça, ameaçou eu, mostrou a arma para minha mãe, falou que ia atirar na minha cabeça, para mim não morrer eu matei ele. Essas ameaças aconteceram só uma vez? Muitas vezes, ele estava sentando na esquina da minha rua armado para me atirar. Maicon tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Ele é natural de Ipatinga e segundo Luciel, Maicon queria amedrontar os moradores de Bom Jesus do Galho. Ele atirava no morro para intimidar o morro, entendeu? Só que ele achou que no morro não tinha homem. Ele arrancou o revólver para mim correr, só que eu não corri, entendeu? Eu mostrei para ele que mexeu com homem, não mexeu com menino.